Pronto aqui, continuando, agora vou lubrificar o pistão, né, para colocar o cilindro, eu gosto de bastar bastante óleo, para não correr o risco de arranhar a camisa, certo? Aqui depois que eu lavei o, eu limpei o pistão, tirei toda a carbonização dele, eu notei que ele tem alguns riscos aqui, mas é coisa bem superficial, acredito que essa moto não esteja fumando, não. Eu vi que tem também no cilindro alguns arranhõezinhos, mas bem pouquinho. Uma maior da idade da moto mesmo. E do nível de carbonização que apresentava aqui na hora que eu desmontei. Então, prestar atenção aqui agora é o seguinte, os anéis, eles estão, as aberturas dos anéis tem que ficar uma separada das outras, né, Tanto os anéis normais, quanto o raspador aqui embaixo. Então, aí está bem untado mesmo de óleo. Agora da mesma forma, eu faço no cilindro, certo? Passo o óleo aqui, espalho bem o óleo aqui na camisa. Para evitar qualquer tipo de risco na hora da montagem. Agora, vou colocar aqui a junta. A junta já está no lugar a ligar, né, as guias também já estão aqui, coloquei uma nesse prisioneiro e a outra nesse prisioneiro aqui. Então, os dois guias já estão aqui, colocados aqui. Agora, vou colocar o cilindro. Certo. Começou a entrar aqui, você vai caminhando os anéis ali embaixo. Pegar para não amassá-los, certo? Aí, ó. Já entrou. Vamos pegar aqui a corrente de comando. Agora é só descer o cilindro. Certo? E aí já está no lugar. Minha. Prontinho, o cilindro já está no cilindro. Vou colocar aqui a guia da corrente. É esse aqui, certo? Ele tem esse gancho aqui, ó. Lá embaixo no cilindro, né, tem um lugar de encaixá-lo lá. Certo? E ele fica aqui, ó. Aguardando aqui a parte do cabeçote. Que vai encaixar nessas duas abas aqui. Bom, pessoal, continuando aqui agora. A gente vai colocar a junta. Já está no lugar aí. Vou colocar aqui os espaçaduras. Agora é só um cruzado. Vou pegar o cilindro e enxogar ele no lugar. Então, pessoal, aqui agora, já coloquei a junta aqui no lugar. Os dois espaçadores aqui. Agora eu vou colocar aqui o cabeçote. Vou colocar aqui o cabeçote. Limpei ele. Então, eu tirei a boa parte da carbonização que ele tinha. Coloca aqui a guia da corrente. Vamos ver aqui. Beleza. Já encaixou até o fim aqui. Agora nós vamos fazer o quê? Colocar aqui as arruelas e as porcas do prisioneiro aqui. Então, agora, ó. Vou colocar as quatro arruelas. Eu coloco assim. Eu coloco num raio ou numa chave pequenininha. Eu posiciono lá no meio do parafuso e solto ela lá. Ela já cai lá dentro, no lugar dela lá. Certo? Beleza. Beleza. A última. Beleza. Agora as portas da mesma forma. Ponto aqui. Pra não ter perigo dela cair lá dentro do motel. Então, começou a enroscar alguns fios de rosto ali. Isso já pode passar pra outros. Ó lá. Pronto. E aí, agora, eu dou a preta. Vou colocar os dois parafusos dessa. São aqui, ó. Aqui. E outro aqui. Eu vou dar um aperto aqui. E vou colocar os comandos de válvula aqui pra vocês. Aí, pessoal, agora, depois de apertado aqui o cabeçote, vou colocar aqui os comandos de válvula. Né? Então, primeiro aqui eu vou colocar o lado do escapamento. Né? Depois eu vou colocar de admissão. Pra vocês saberem qual que é que vai em qual lado. Né? No próprio comando aqui, ó. Vem escrito aqui, ó. Aqui, ó. Vem um IN. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aí. Aí, ó. A inscrição aí, ó. IN. Esse aí é o de admissão. E o outro é o de escape. Certo? Então, aqui. Eu vou colocar aqui o de admissão. E a gente vai respeitar. Tá vendo aqui na engrenagem? Que tem aí, ó. IN e EX. Né? Esses dois tracinhos aí, ó. Tem que acompanhar a face do cabeçote. Né? Então, vamos colocar lá, ó. E os dois tracinhos tem que ficarem iguaizinhos aqui, ó. Faceando a tampa do cabeçote aqui. E os dois tracinhos. E os dois tracinhos. E a beleza. E a beleza. Todos os dois tracinhos aí, faceando a tampa do cabeçote. E os dois tracinhos aí, faceando a tampa do cabeçote. E os dois tracinhos. 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 Vamos lá. E o X Aqui também tem as inscrições E o X Agora eu vou pôr os parafusos Aqui e dar um apete Pronto aí, coloquei aqui agora os parafusos Desculpa aí, não vi que ficou fora da filmagem a instalação Eu só coloquei essa barra de alumínio aqui E esses presilhas aqui É só encaixar elas, não tem segredo nenhum Agora eu vou colocando os parafusos E vou dar um apete aqui Então pessoal, agora vou colocar aqui o tensor Da corrente de comando Então eu vou pôr aqui a juntinha nova E vou instalá-lo aqui E é no lateral do motor Só colocar ele aqui no edifício dele E aí E aí E aí E aí Já está instalado aí Né E É o seguinte A corrente Você pode ver que ela está Bamba aqui Né Bem bamba Nós vamos agora dar pressão No 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 tensor Para ele esticar essa corrente aí Não deixar ela sair Então aqui Agora ficou esticadinha Né Esticadinha toda Bem esticada mesmo Certo? Toda Esticadinha Aí Vou colocar a tampa aqui agora E é o seguinte A tampa Eu gosto de fazer assim Eu coloco aqui um pouquinho De Veda junto Né De alta temperatura Só nessa cava Zinha aqui Né Não passo Não uso cola No restante da Da Superfície Onde que é apoiada A tampa do cabeçote Então eu passo só um pouquinho De cola aqui E coloca A guarnição Tá bom Passa a instalação dela aqui Prontinho Agora A tampa Ela vai vir aqui Nessa superfície Aqui Né E fechar Aqui em cima Certo? Então pessoal Dando continuidade aqui É Eu coloquei essa chapinha aqui Antes de coar tanto Eu deixei ela sem antes Porque Eu queria mostrar pra vocês O aperto da Da corrente Né Com o tensor ali Então ali Aqui ó É Vem essa chapinha aqui Ela é parafusada aqui atrás E Nesse parafuso aqui Ela é uma guia também Da corrente comando Que não deixa ela sair aqui Das coroas Aí Tá aí Instalada aqui Direitinho aqui Né E aqui no tensor Eu já coloquei aqui A molinha E a tampa Do tensor Da corrente comando Então agora Né É Antes de eu colocar a tampa aqui Eu vou colocar o O magneto Certo? Por quê? Porque eu tinha que ter mostrado Pra vocês Que É Como eu já tenho o costume De montar o motor Dessa forma Eu já sei como que é Que É Que o pistão Tem que parar aqui Pra me colocar já Esse comando de válvula Aqui no ponto Né E eu Teria que mostrar pra vocês Primeiro Como coloca o magneto E põe a moto no ponto Pra Colocar o comando de válvula Aqui já Certinho Né Então eu vou colocar o magneto Aqui agora Antes de fechar aqui A A tampa Pra É Mostrar pra vocês aqui Como que é que a moto Fica no ponto aqui E como que é feito A Como que é Colocar ela no ponto Aqui embaixo No magneto Aqui Já Vou colocar agora O magneto E Mostrar pra vocês Como que fica Aqui em cima Aqui nós vamos colocar O Instalar aqui o magneto Né É Como sempre Lubrificar bem O Lamento Lubrificar o eixo Aqui onde que vai Receber o magneto Aqui agora Aqui tem um roletezinho Onde que vai a Engrenagem que toca o Motor de arranque Então primeiro A gente coloca a arruelinha Então Aqui agora Vou colocar O que vem aí agora A engrenagem Do Que toca aqui a Motor de partida Né Ela tem uma arruelinha Aqui E outra do outro lado Aqui Né Só colocar ela No lugar aqui Que ó Ela gira livre Nesse sentido Que é o sentido Que o motor Vai estar girando Né E Pra dar partida Ela gira Nesse sentido aqui Pra dar partida No motor Ok Prontinho aqui Agora aqui é só Colocar a tampa No lugar aqui Né Ah Outra coisa Vou colocar aqui agora Já de uma vez O retentor O retentor Do câmbio Né A gente já montou O pedal de câmbio No lugar aqui Agora é só Chegar o O retentor Aqui no lugar Aqui desse O retentor Que a gente trouxe Meio aqui Um pingadinho de óleo Aqui só Pra não deixar o retentor Entrar As panas Ali Não correr o risco De marcar Ele Um pinguinho Só de óleo Aqui ó No lábio Também Aí pronto Aí agora É dar aperto Aqui E dar aperto E a tampa Já tá Instalada Aqui no lugar Agora eu vou Colocar aqui A Engrenagem Que toca O motor de arranque Só colocar ela Na posição Pronto Agora Coloca o eixo Prontinho E agora Põe a tampinha Aqui E aperta Fechando aí O motor Prontinho aí A tampa já está Colocada ali Agora nós vamos Voltar com o conduíte E olha Ele é Colocado aqui Aqui debaixo Acima do tensor Aqui Abaixo do Coletor de ar E aqui do lado Então os parafusos Todos tem a roela De Todos tem a roela De cobra Então é uma roela De cobra em cima E outra Embaixo E colocar o parafuso Prontinho aí Agora vou fazer a instalação Do motor de arranque Vou pegar o martelo aqui Vou pegar o martelo aqui Pode O motor de arranque Agora é só A gente colocar A tampa no lugar aqui Prontinho Vou pôr agora Os parafusos Tanto tem o retentor Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Prontinho, agora é só dar o aperto aqui, colocar o ônibus no motor e voltar ele lá pra motocicleta. Mais um serviço entregue aí. Então pessoal, já montei o motor da Twist aí, já coloquei ele na motocicleta, já encaixei ele aí, agora o meu paizão vai dar uma funcionada nela aí agora, vamos ver se ela vai ligar de primeira aí. Tá no jeito aí, sem dosamento ali no pião, né? Mais um serviço entregue aí. Beleza, pode desligar. É isso aí, valeu. Dá uma beleza aí pro pessoal aí. Beleza, parabéns pra você. Obrigado.